Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia! A paz do Senhor Jesus, povo de Deus! Adora, adora, ador! Hoje nós estamos aqui, mais um dia, para cumprir o nosso propósito de leitura bíblica anual, lendo a Bíblia em um ano. Quem já está conosco nesse propósito, já deixa aqui nos comentários, de que eu estou junto nesse propósito, né? E para você que de repente entrou hoje aqui conosco, não está participando desde o início, mas não se preocupe, você pode rever as nossas lives, tá bom? Que estão postadas aqui, a gente faz as lives todos os dias, e após, quando termina a nossa live, a nossa live fica disponível para você, tá bom? Ou então, não tem como você não participar conosco, tá bom? Ah, e eu quero dizer uma coisa muito, muito legal, que é o nosso certificado. Após o término da leitura completa da Bíblia, da leitura anual completa, nós vamos emitir um certificado para você. É isso mesmo, olha que legal, você vai participar conosco desse projeto, e ao final do projeto, você vai receber o seu certificado. Então, de repente, você pode estar perguntando, missionária Vanessa, como eu vou fazer para receber o meu certificado? Pois bem, você tem que fazer a sua inscrição, e é muito fácil, não tem nada burocrático aqui, tá bom? Você vai entrar nos nossos links, ou no nosso grupo do WhatsApp, ou no nosso grupo do Telegram, tá bom? E você vai mandar o seu nome completo, a sua cidade, o seu estado, e você vai já estar escrito no projeto, tá bom? Aí você manda o seu nome, a sua cidade, o seu estado, só isso você já vai estar no nosso projeto. Aí o que você vai ter que fazer? Todos os dias, se comprometer, a gente está conosco aqui fazendo a leitura diária. E a gente tem um plano de leitura diária, a gente tem um plano do mês, e a gente disponibiliza esse plano do mês lá nos nossos grupos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. E eu vou estar mostrando daqui a pouquinho para vocês o nosso plano desse mês, tá bom? Então, não tem como você se perder, ficar confuso aí, o que é que vai acontecer, não, porque a gente já explica tudinho para vocês, tá bom? Ah, e tem mais uma coisa, você não pode esquecer. Por mais que você não consiga ver as nossas lives, mas como elas ficam disponíveis, você pode escolher o melhor horário para você estar fazendo a sua leitura diária junto conosco, tá bom? E mais uma coisa muito importante, vocês têm que deixar aqui embaixo, nos comentários, vocês têm que deixar. Hoje eu cumpri o meu propósito diário dos cinco capítulos, que são mais ou menos isso, cinco capítulos todos os dias que nós vamos ler. Então, vocês têm que deixar o comentário. Por que, Mumanê, você tem que deixar o meu comentário? Porque o seu comentário vai servir como sua frequência, tá bom? E a sua frequência é muito importante exatamente para você receber o seu certificado, tá bom? Comprovando que você acompanhou todos os dias, que você esteve mesmo cumprindo o propósito diário de cinco capítulos, lendo todos os dias junto conosco, tá bom? Então, não esqueça, aqui já está escrito. Você que está inscrito conosco, parabéns para você que ainda chegou agora e quer se inscrever, corre e se inscreve com a gente, tá bom? E não esqueça, você tem que assistir as nossas lives, fazer sua inscrição, participar junto conosco das lives e deixar o seu comentário para confirmar a sua presença. Ou seja, o seu comentário vai servir como a frequência do dia, tá bom? Combinado? Não esqueça, tem muitos simons, às vezes, que estão assistindo conosco, mas não estão deixando o comentário. Então, vamos lá, não esquece de deixar o seu comentário, tá bom? Para valer a sua frequência. Então, vamos à nossa leitura bíblica de hoje. Ah, antes de a gente começar, eu quero dizer para vocês, eu estou aqui, ó, com essa bíblia antiguinha, né? Com a capa bem, já assim, bem marcada. Olha, até que a parte onde eu pego mais, ela está bem marcada. Mas, é porque eu já usei muito ela, eu gosto muito dela, ela é pequenininha, ela é fácil de levar. E eu não tenho só essa, eu tenho outras também. Inclusive, eu tenho uma nova agora. Outro dia eu venho aqui mostrando para vocês. Então, mas eu gosto muito dessa. E eu fiz questão de vir com essa hoje aqui para vocês. E eu quero dizer para vocês que a capa da sua bíblia não importa. Já vem para vocês, ah, só tem uma bíblia velha em casa. Ah, já está antiga. Não importa como está a capa da sua bíblia. O mais importante é o que está dentro. É a essência dela. O mais importante é que a gente absorva essa essência, que ela esteja aqui, no nosso coração. E é por isso que nós estamos aqui. Para nós lermos, aprendermos a palavra de Deus e que Deus quer para nós, a vontade do Senhor para nós. Tá bom? Então, vamos juntos, eu quero te convidar. Vem com a gente, vem conosco, vem comigo nesse propósito, porque Deus vai te abençoar. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que está começando um tempo novo na tua vida, na tua história, no teu ministério. Em nome de Jesus, na tua casa, na tua família, está começando um novo tempo. Receba em nome de Jesus e eu profetizo. Receba em nome de Jesus. Amém? Então, vem comigo. Vamos juntos nesse propósito de leitura bíblica anual, lendo a Bíblia, em um ano. Vamos continuar nossa leitura de hoje, na Epístola Universal do Apóstolo Tiago. Capítulo 1º. Vamos ler toda a Epístola do Tiago, tá bom? Vamos ler do capítulo 1º ao capítulo 5. E antes, eu quero dizer para você, já pegue sua caneta, seu marca-texto, seu bloquinho de anotações, tá bom? E vamos juntos na nossa leitura de hoje. É importante te marcar alguns versículos, até para ajudar na nossa memorização, amém? Antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração. Eu quero orar junto com você e também quero abençoar sua vida. Nesse momento, reserve aquele lugar aí mais calmo, tá bom? Reserve aquele lugar mais tranquilo da sua casa, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, para que a gente possa falar com Deus neste momento, amém? Então, vamos orar ao Senhor. E antes da gente começar a nossa oração, quero pedir já para você, já deixa o like aqui na nossa live, tá bom? Você que está entrando agora, seja muito bem-vindo, deixa o like, porque o YouTube, ele reconhece que esse é um conteúdo bom, e ele vai estar aí repassando também para outras pessoas. Então, já deixa o like, tá bom? Na nossa live, e deixa Deus te usar, amém? Se você quiser também, você pode compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, você que vai compartilhar no Facebook, você que está compartilhando aí sempre, você não esqueça de colocar a nossa tag, tá bom? Lendo a Bíblia completa em um ano, amém? E os irmãos que já têm Instagram, que já seguem a gente lá no Instagram, vocês podem bater uma print aqui da nossa live, e vocês podem me marcar lá no Instagram, tá bom? Porque aí a gente vai fazer o report, tá? Vocês batem a print, colocam lá no Stories e me marcam, porque eu faço o report da postagem de vocês, amém? E vocês podem compartilhar no grupo de WhatsApp também, tá? Compartilha com aquele amigo que de repente você sabe que ele vai... Ele sempre quis ler a Bíblia e está muito aí com esse sentimento, né? De ler a Bíblia, mas às vezes não encontra tempo e tal. Então chama ele, chama esse amigo ou essa amiga para o nosso projeto, tá bom? Porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida, vai abençoar a vida dos seus amigos também, tá? Então tá feito o convite e deixa Deus te usar. Você vai ser canal de bênção para abençoar mais pessoas, tá bom? Você vai ser canal de Deus, canal de bênçãos, e eu tenho certeza que mais pessoas vão ser abençoadas através desse projeto, amém? O que o Senhor tem mostrado e o que o Senhor tem revelado a nós é que há um tempo novo de Deus para cada um daqueles que estão neste projeto, amém? E assim eu creio e assim eu acredito na palavra do Senhor, amém? Então vamos fazer a nossa oração. Te convido agora, nesse momento, a entrarmos na presença do Senhor, amém? Senhor Deus querido Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos proporcionou, por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais um dia, Senhor, que o Senhor tem nos presenteado. Obrigado, Senhor, por estar aqui na Tua presença, obrigado por este momento, obrigado, Senhor, por esse projeto, Senhor, obrigado por cada um dos irmãos que já estão inscritos nesse projeto. Obrigado por cada um daqueles que entram todos os dias aqui nas nossas lives, obrigado por cada um dos irmãos que ainda vão se inscrever, porque Tu conhece, Senhor, a cada um. Pai querido, toca, Senhor, na vida dele agora, toca na vida dela agora, Senhor, entra com providência, entra com saúde. Ó Deus querido, vai dispensando uma benção toda especial para cada um dos irmãos que estão juntos conosco nesse projeto, Pai. Vai reanimando aquela pessoa que está triste, Senhor, alegra, aquela pessoa que está enfraquecido, fortalece, Senhor. Aquela pessoa que está se achando já com a fé bem pequenina, Senhor, Deus querido, coloca fé no coração, em nome de Jesus. Nós te pedimos uma benção toda especial para cada um dos irmãos nesse dia, e que a Tua benção possa estar sobre os Teus filhos agora. Pai querido, Pai amado, recebe a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és Deus poderoso, Deus eterno, e nós confiamos em Ti, Tu és nosso rochedo forte, dia após dia. Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, neste momento, abre os nossos olhos para enxergar, abre os nossos ouvidos para ouvir, abre o nosso coração para receber a Tua palavra e guardar a Tua palavra em nosso coração. Ó Deus querido, e assim nos revela a nós com a Tua boa, perfeita e agradável vontade, nos ajuda a entender e a compreender a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos, porque assim nós cremos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o Senhor aí? Glorifique, já deixa aqui nos comentários. Glória a Deus. Aleluia. Vai exaltando o nome do Senhor aí, amém. Vai concordando e diga, eu recebo, eu tomo posse, amém. O Senhor tem bênçãos para a Tua vida hoje. Diga, eu tomo posse, em nome de Jesus. Vamos começar a nossa leitura. Epístola, Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor, prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos, as doze tribos que andam de espécie de saúde. Acerca de provas e tentações. Meus filhos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Vamos marcar o versículo 2, amém, amados? Fazer a marcação aqui. Vamos marcar também com o marcatexto, amém? Versículo 2, versículo 3. Versículo 4. Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte à outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconsciente, inconstante em todos os caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da Eva. Vamos marcar o versículo 6? Vou marcar com o marcatexto também. Versículo 21. Opa, perdão. Versículo 11. Versículo 11. Porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo bom perfeito dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas escrituras. Vamos marcar o versículo 17. Versículo 19 sobre a prática da palavra de Deus Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tarde para falar, tarde para se irar. Vamos marcar o versículo 19 também. Vou marcar texto. Versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Vamos marcar o versículo 23 também. Os irmãos podem ir marcando aí, amém? Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vamos marcar aqui o 26 e o 27. Marcar esse marca-texto aqui. Capítulo 2 Condena-se o fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória em acepção de pessoas, porque se no vosso julgamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo com vértices preciosas e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta e atentar dispara o que traz a vértice preciosa e lhe disseres assenta-te tu aqui no lugar de honra e disseres ao pobre tu fica aí em pé ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos e não vos fizeste juízes de maus pensamentos ouvi meus amados irmãos porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam mas vós desonrarte o pobre porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado todavia se cumprir conforme a escritura a lei real amarás até o próximo como a ti mesmo bem fazeis mas se fazeis acepção de pessoas cometeis pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos porque aquele que disse não cometerais adultério também disse não matarás se tu pois não cometer desadultério mas matares estás feito transgressor da lei assim falai e assim procedei como devendo ser julgado pela lei da liberdade porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia e a misericórdia triunfa sobre o juízo versículo 14 a fé sem obras para nada aproveita meus irmãos que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras porventura a fé pode salvá-lo e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e algum de vós lhes disser idem paz aquetaivos e fartai-vos e lhes não der as coisas necessárias para o corpo que proveito virá daí vamos marcar o versículo 16 amém marcar com marca texto também versículo 17 assim também a fé se não tiver as obras é morta em si mesmo vamos marcar também o versículo 17 vou marcar até com outra cor aqui para dar um destaque versículo 18 mas dirá alguém tu tens a fé e eu tenho as obras mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras tu crês que há um só Deus fazes bem também os demônios o crê e estremecem mas o homem mas o homem vão queres tu saber que a fé sem obras é morta porventura Abraão nosso pai não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac bem vez bem vez que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada e cumpriu-se a escritura que diz e creu Abraão em Deus e foi isso imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus vê diz então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé e digo ao modo Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho porque assim como o corpo sem o espírito está morto assim também a fé sem obras é morta vamos marcar aqui o versículo 26 amém vou marcar texto também capítulo 3 sobre o tropeço na palavra meus irmãos muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duros juízos porque todos tropeçamos em muitas coisas se alguém não tropeça em palavra o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo ora nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo vede também as naus que sendo tão grandes elevadas de impetuosos ventos se viram com um bem pequeno leme para que onde quer a vontade daquele que os governa assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia a língua também é um fogo com a língua também é um fogo como mundo de iniquidade a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno vamos marcar aqui vamos marcar o versículo 6 versículo 7 porque toda a natureza tanto de bestas feras como de aves tanto de répteis como de animais do mar se amansa e foi domada pela natureza humana mas nenhum homem pode domar a língua e um mal é um mal que não se pode refrear está cheia de persônia mortal com ela bendizemos a Deus e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos a semelhança de Deus de uma mesma boca procede bênção e maldição meus irmãos não convém que isto se faça assim porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa vamos marcar aqui versículo 10 e versículo 11 versículo 12 meus irmãos pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce vamos marcar o versículo 10 ao 12 amém versículo 13 a sabedoria que vem do alto quem dentre vós é sábio e inteligente mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria mas se tendes amarga inveja e sentimentos faccioso em vosso coração não vos glorieis nem mentais contra a verdade essa não é a sabedoria que vem do alto mas é terrena animal e diabólica porque onde há inveja e espírito faccioso aí há perturbação e toda obra perversa vamos marcar o versículo 16 mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura depois pacífica moderada tratável cheia de misericórdia e de bons frutos sem parcialidade e sem hipocrisia ora o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz chegamos ao capítulo 4 penúltimo capítulo que vamos ler hoje amém diz assim devemos resistir às paixões de onde vem as guerras e pelejas entre vós porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam cobiçais e nada atendes sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar combateis e guerreais e nada atendes porque não pedis pedis e não recebeis porque pedis mal para o guardardes em vossos deleites adúlteros e adúlteras não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus vamos marcar o versículo 4 vamos marcar com marca texto também versículo 5 ou cuidais vós que em vão diz a escritura o espírito em o espírito que em nós habita tem ciúmes antes da maior graça portanto diz Deus resiste aos soberbos dá porém graças aos humildes sujeitai-vos pois a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós vamos marcar o versículo 7 vou grifar aqui vou deixar assim só o grifado chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificai o coração versículo 9 senti as vossas misérias e lamentai chorai converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará irmãos não faleis mal uns dos outros quem fala mal de um irmão julga seu irmão fala mal da lei e julga a lei e se tu julgas a lei já não és observador da lei mas juiz vamos marcar o versículo 11 vou grifar aqui também todo o versículo 11 amém versículo 12 há um só legislador e juiz que pode salvar e destruir tu porém quem és que julgas o outro vou marcar o versículo 12 também vou marcar com o marcatista versículo 13 a falibilidade dos projetos humanos e aí e agora vós que dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã porque é a vossa vida porque porque que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece em um lugar do que devias dizer se o senhor quiser e se vivermos faremos isto ou aquilo vamos marcar o versículo 15 mas agora vos gloriais em vossas presunções toda glória tal como esta é maligna aquele pois que sabe fazer o bem e não faz comete pecado vamos marcar o versículo 17 marcar também com o marcatista chegamos ao capítulo 5 último capítulo que vamos ler hoje amém diz assim condenação dos ricos opressores eia pois agora vós ricos chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós são de vir as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vértices estão comidas de traça o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne entesourartes para os últimos dias eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do senhor dos exércitos deliciosamente viverte sobre a terra e vós deleitartes e cevartes o vosso coração como num dia de matança condenartes e matartes o justo ele não vos resistiu versículo 7 exortação a paciência acerca do juramento da oração e da conversão de pecadores sede pois irmãos pacientes até a vinda do senhor eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra aguardando com paciência até que receba chuva temporã e serodia sede vós também pacientes fortalecei o vosso coração porque já a vinda do senhor está próxima irmãos não vos queixeis uns contra os outros para que não sejais condenado eis que o juiz está à porta meus irmãos tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do senhor eis que temos por bem aventurados os que sofreram ouvistes qual foi a paciência de Jó e ouvistes o fim que o senhor lhe lhe deu porque o senhor é muito misericordioso e piedoso mas sobretudo meus irmãos não jureis nem pelo céu nem pela terra nem façais qualquer outro juramento mas que a vossa palavra seja sim sim e não não para que não caias em condenação vamos marcar o versículo 12 amém versículo 13 está está alguém entre vós aflito ore estáis alguém contente cante louvores está alguém entre vós doente chame os presbíteros da igreja e orem sobre eles fugindo com azeite em nome do senhor e a oração da fé salvará o doente e o senhor levantará e se houver cometido pecados ser leão perdoados confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que para que sareis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos Elias era um homem sujeito as mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra vamos marcar o versículo 17 com marca texto também versículo 18 e orou e orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto irmãos se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados glória a Deus chegamos aqui ao final da epístola de Tiago amém para a glória de Deus na nossa próxima live vamos continuar aqui primeira epístola do apóstolo Pedro amém e os irmãos não esqueçam de bater uma print compartilhar abençoar um amigo convidar outro amigo para estar junto conosco fazendo a leitura da bíblia amém se você ainda não é inscrito no projeto se inscreva porque você vai receber o seu certificado ao término da leitura completa amém e você que já está inscrito no projeto não esqueça de deixar o seu comentário pois o seu comentário vale a sua frequência amém Deus abençoe a todos até nossa próxima live se assim Deus me permitir adora adorador